E aí, pessoal, eu sou Rafael Zé do Formato For Fã, estamos aqui hoje graças à Liga Magic, mais uma vez, para trazer para vocês tanto a análise quanto as dicas de melhorias para o deck Linhagens Vampíricas, o deck aí que veio na coleção Voto Carmezim, né, Crimson Val de Innistrad. A Liga Magic está sorteando para esse mês vários bandos de Voto Carmezim, que você consegue concorrer a eles usando o site da Liga Magic para fazer as suas compras e ter aí um cupom a cada R$100. Se você usar o nosso cupom FORFAN, a cada R$100 de compras, ao invés de um, você vai ter dois cupons, porque o nosso cupom, ele dobra o valor das suas compras na hora de ganhar cupons, ok? Não precisam ser compras grandes, qualquer compra que você faça, se você usar o nosso cupom, vai ter o valor dobrado e assim você consegue ao longo do mês juntar, né, porque a Liga Magic, ela pega o valor total que você gastou naquele mês e no final do mês ela contabiliza a quantidade de cupons, não deixe de participar. Galera, é o seguinte, estamos aqui com o deck, ele é um deck que ele já vem com uma outra pegada do que Milicente. Milicente a gente viu ontem que foi um deck que foi feito para ser basicamente o ápice tribal dos espíritos, enquanto que aqui a gente tem novidades, não é a primeira vez que vampiros aparecem em Preconzo, na realidade é a terceira, a primeira vez foi com o Edgar Markov, né, que é o mais famoso, mais conhecido, Full Tokens e Poder Vampírico. A segunda vez foi com a Ange Falkenrath, que trabalhou com os vampiros da segunda Nistride, mas também trouxe junto a mecânica de loucura, mas para o próximo de si, né. E aqui nós temos Strafan encabeçando aí o deck baseado nos Tokens de Sangue, tá. É legal porque é uma mecânica exclusiva dessa edição, a gente não sabe quanto tempo vai demorar para aparecer isso aqui de novo, mas é uma mecânica bem legal e é uma mecânica que inclusive combina com o deck da Ange Falkenrath com loucura, porque o que o Sangue faz? Você paga um, descarta uma carta e compra uma carta, você pode assim descartar cartas com loucura, então você pode pegar as cartas de Sangue e usar no seu deck da Ange que elas você já tenha. De toda forma, o que o Strafan faz? Ele é um custo 4-3-2 com voar, no início da sua fase final você cria um Tokens de Sangue para cada jogador que perdeu vida nesse turno, isso inclui você, ok, né, se você tomar dano de alguma forma você também faz Sangue. Sempre que ele ataca você pode sacrificar dois Tokens de Sangue, se você fizer isso, bota um Vampiro, dá sua mão no campo de batalha virado e atacando e ele ganha Indestrutível até o final do turno. É um deck bem legal com bastante criaturas e a gente vai passar elas rapidamente aqui. Aristocrata Indulgente, sacrifica a criatura, bota o marcador em cada Vampiro que você controla, isso aqui não é tão efetivo quanto no Edgar Markov, lá você tem uma quantidade de Tokens muito grande para você sacrificar. Aqui, você até consegue usar ele, né, você consegue às vezes sacrificar, tem algumas cartas que fazem Morcego, uma ou outra que fazem Tokens de Vampiro, mas em geral você vai usar ele aqui de maneira mais responsiva, tipo, ah, alguém vai remover algum bicho teu, já que ele já vai morrer, paga dois e sacrifica. Ele é bom nesse deck aqui, mas ele não é tão bom quanto no Edgar. Devorador de Falkenhaf, custo um, dois, um, cada card de criatura, Vampiro seu que não esteja no campo de batalha tem loucura. O custo de loucura é igual ao custo de mana, isso aqui ajuda, mesmo que você não trabalhe muito com loucura, ou você tá com os Tokens de Sangue, então cada Vampiro que vai descartar com o Tokens de Sangue, isso aqui vai te ajudar a fazer eles com loucura. Artista do Sangue, toda vez que outra criatura morre, jogador-alvo, perda de vida, você ganha de vida. Olha, nesse deck ele não é tão efetivo, mas é um Vampiro clássico, né, muita gente gosta da carta e acaba deixando no deck. Mas, né, mais uma vez, como não é um deck tão focado em Tokens de criatura, você não consegue usar ele aí com seu potencial máximo. Coletor do Dismo é uma carta de edição, custo dois, três, dois, quando ele entra faz um Sangue, vira e sacrifica ele pra uma criatura ganhar menos X, menos X até o final do turno, sendo X duas vezes o número de Tokens de Sangue que você controla. Isso aqui é fácil pra tirar qualquer bicho muito grande da mesa só com o Tokens de Sangue, tá? Isso aqui tira indestrutível, tira muita coisa, é uma carta que eu gostei, é uma carta que eu gostei. Condenado Stromkirk é uma carta muito boa no deck da Ange, aqui ele já não funciona tão bem, né, você dá mais um mais um aí pros Vampiros e só pode fazer uma vez por turno, então... No Edgar vai bem, que tem vários Tokens, ganha mais um mais um e tal, mas aqui ele... Você pode tirar ele do deck. Vampiro Cordial, toda vez que um Vampiro Cordial ou outra criatura morre, bota o marcador mais ou mais um em cada Vampiro que você controla. Eu nem vou comentar o quanto essa carta é boa. Capitão Stromkirk tem iniciativa e dá mais um mais um iniciativa pros outros Vampiros, carta muito boa, né, pode deixar no deck. Devastador de Ange, ataca cada combate, toda vez que ele ataca você descarta a mão e compra três cartas. Tem momentos do jogo que isso aqui vai ser muito bom, muito bom. Porque você vai estar com a mão meio vazia e com cartas que talvez você não use muito, ao invés de ficar descartando com o token de sangue, que tem que pagar mana, você descarta com ele e compra mais, né. E se você pegar ele no começo do jogo e você não quer ficar trocando a tua mão, você simplesmente não bota ele em campo. Herdeira da Opulência, carta nova também, custa 3, 3, 1, quando ela ou outro token de vampiro que eu controlo morre, aliás, outro vampiro que não é token morre, cria um tesouro. Paga uma vermelha, sacrifica dois artefatos que podem ser fichas de sangue, exile a carta do topo do seu grimório e você pode jogar aquela carta nesse turno, se for terreno, né. Pode também, porque tá falando em jogar, não em conjurar. Herdeiro Liberdino, custa 3, 2, 2, toda vez que um vampiro que você controla a causa de combate um jogador, bota um marcador mais ou menos um nele. Isso aqui não é tão necessário no deck, você pode substituir ele assim que você quiser. Impostor Sombrio, custa 3, 2, 2, você pode pagar 6 para exilar uma criatura e botar um marcador no impostor. O impostor ganha todas as habilidades ativadas de todas as cartas exiladas com ele. Você pode fazer isso nos oponentes, né, mas pode fazer inclusive nas tuas. Ah, sei lá, eu vou remover aqui meu aristocrata indulgente, né, vão dar alguma coisa nele que ele vai morrer. Paga o 6, exilo ele, ganha o marcador e ele ganha as minhas habilidades. Então você tem possibilidades de uso bem grandes com esse cara aqui. Laurine é, até na realidade eu fiz errado, né, eu devia ter falado das lendas extras, comecei falando das cartas direto, ó. A Laurine é uma das duplas, né, a gente teve dupla no Milicente, teve dupla aqui, ó. Laurine, custo 3, 3, 3, tem partner com a Camber. Tem iniciativa, você pode pagar 2 e sacrificar um artefato para atiçar uma criatura. Você pode usar isso sacrificando sangue, a ideia é essa, né. O que é atiçar? A criatura é obrigada a atacar, mas não pode atacar você, tem que atacar um dos seus outros oponentes. É interessante, não é essencial, mas é interessante, tá. Não é assim horrível, dá para você rodar ela. E Camber é muito boa, tá, custo 4, 3, 4. Tem essa partner com a Laurine. Tem vínculo com a vida e sempre que uma criatura que o oponente controla morre, você ganha de vida e ganha um token de sangue. Essa é uma dupla que vale a pena deixar as duas no deck. Lembra que a gente falou ontem que o de espírito lá roda, não tinha muito a ver com o deck. Essa aqui os dois pode deixar no deck, tá. A Laurine não é tão essencial, mas a Camber roda muito bem. E o fato dela entrar em campo busca a Laurine para a tua mão, então meio que te dá um draw. E a Laurine não é exatamente ruim, né. Ela só não é tão útil, mas eventualmente você consegue utilizar ela de maneira estratégica aí na mesa e acaba tendo uma vantagem interessante. A outra lenda que veio é um que eu montei commander dele, tá. Gostei muito aí da galera falando ele do batwing, né, o batmão. Timothar, barão dos morcegos, custou 6,4,4. Ele tem uma ward, descarte um card. Então pra alguém dar alvo nele tem que descartar alguma coisa. Sempre que uma criatura que não é token que você controla, um vampiro, né, morre, você pode pagar 1 e exilar ela ao invés de mandar pro cemitério. Se você fizer, você cria um morcego 1 barra 1 com voar e ele ganha. Quando essa criatura causa dano de combate ao jogador, sacrifique ela e retorne a carta exilada pro campo de batalha virado. Então você consegue dar uma sobrevida aí pros seus vampiros, logicamente, se matarem o morcego antes de você causar dano, é, você vai perder aquela carta, né. Então você pode pagar 1. Pô, eu tô numa situação ali, os caras que eu tô enfrentando tá cheio de bicho com voar mais forte que meus morcegos e eu não consigo deixar meus morcegos imbloqueáveis. Eu vou deixar ir pro cemitério e eventualmente eu reanimo eles de outra forma. Ah não, ninguém tá com bloqueador de voo. Beleza, aí bota os morcegos, bate e traz de volta. Mesmo assim ele continua sendo uma boa 99 nesse deck, você pode deixar ele no deck, você pode botar ele em qualquer deck de vampiro que ele vai trazer as suas habilidades com... Vão somar bem ao deck, né. Montei o deck dele, fiz o monoblack de vampiros bem diferente, botei tudo que eu tinha dos vampiros mais fortes, peguei todos os vampiros mais fortes, preto daqui. E eu deixei esse deck full sangue, tirei todas essas bombas pretas do deck, botei no Timotar, tô com uns decks bem legais agora. A gente tava falando aqui então, deixa eu ver, Laurine, ocultista Strongkirk. Toda vez que ela causa dano de combate a um jogador, você exila a carta do seu grimório e pode conjurar. Ela te ajuda a dar um draw aí, ela tem loucura, pode ser descartada através do sangue. Vampiro Falcão da noite, custou 3, 2, 3, voar, toque mortífero, vínculo com a vida. É a carta mais manjada que tem, é a carta mais clichê que tem, ninguém aguenta mais ver esse bicho, mas não existem motivos pra você tirar ele do deck, tá. Ele é muito bom. Ele é chato por isso, porque não tem por que não botar ele no deck, né, ele é muito bom. Buscador de Santuários, isso nesse deck, meu amigo, é tão forte. Se tu estiver jogando contra esse deck, isso aqui tem que ser removido o mais rápido possível, tá. Custo 4, 3, 4, toda vez que o Vampiro que você controla ataca, cada oponente perde 1 de vida e você ganha 1 de vida. Isso aqui é uma máquina, máquina, máquina. Só com ele aqui você já ganha 3 sangues de certeza no final do turno, se o Streffant tiver em campo. Remo Rastreador, ótimo Vampiro, custo 4, 2, 2 voar, paga 1 preto e 2 de vida pra botar marcador nele. Quando ele morre, você compra a carta pra cada marcador mais um, mais um, não é igual ao poder. Então você tem que, né, gastar uma vidinha pra botar marcador ou botar marcador, né, que a gente viu que tem outras formas de botar marcador aí. Carta boa, tá, carta boa. Assim, é bom, tá, ok, dá pra brincar. Por exemplo, vai remover as botas que a galera usa, vai remover umas espadas, vai remover, sei lá, criatura, artefato, talvez. Só não remove as, só ringue, cinete, essas coisas, não é removida, né. Mas ainda assim é bom, é um 3, 2 por custo 4 que faz coisa, ok, tá valendo. Entendente vene jurada, custo 4, 4, 4, 4 voar. As criaturas comandantes que você controla recebem mais 2, mais 2 e ímpeto. A habilidade dela não atrai tanto, né, ah, esse único buff de comandante às vezes é bom, mas ok. O problema, aliás, a parte boa é que ela é um custo 4, 4, 4 com voar, isso no vermelho já é incrível. Mas a habilidade dela acaba que vira uma ótima carta. Cumber, a gente falou, nobre falken raf, custo 4, 2, 2, toda vez que uma criatura morre, o jogador perde 1, você ganha 1. Ele é o artista do sangue evoluído, se você gosta do artista do sangue você deve gostar dele. É uma carta que não me atrai muito, mas não faz mal deixar no deck. Ano On sabe da ruína, custo 5, 4, 3. No início da sua manutenção, cada jogador sacrifica uma criatura que não é vampiro. Isso aqui sacaneia bastante os oponentes, é uma carta muito forte, uma carta muito boa. Eu diria pra você deixar, a menos que seus amigos comecem a te focar por causa dele, né. Bruxa sanguinária de Malakir, custo 5, 4, 4. Voar, proteção contra o branco. Quando ela entra no campo de batalha, cada oponente perde vida. De igual ao número de vampiros que você controla e você ganha essa vida. Ok, o mesmo esquema das outras cartas ali que fazem algo parecido. Ela é boa, se protege contra branco, né. Ok. Campeão do Crepúsculo, custo 5, 4, 4. Quando entra, você compra X cartas e perde X de vida, sem X o número de vampiros que você controla. O Shura de Capricórnio é muito bom. Muito bom, tá. Muito bom mesmo, tá. Se ele te der uns 3 draw, já valeu a pena. Carta ótima. Guarda de Honra, custo 5, 4, 5. Atropelar no início da etapa final de cada jogador. Ele causa 4 de dano naquele jogador, a menos que ele controle um comandante. Eu tirei, porque isso aqui é arriscado. No passe, alguém remove o teu comandante. Você já vai tomar 4 e os caras vão estar tudo com o comandante. Não sei, eu não gostei dessa carta. Necromante da linhagem, custo 5, 3, 2, vínculo com a vida. Quando entra no campo de batalha, você pode devolver uma criatura, mago ou vampiro do cemitério para o campo. Muito boa, nem tenho o que falar, né. Senhor Vampiro de Vasgote, eu usei. Bem legal. Custo 5, 3, 3. Sede de sangue. Voar, toda vez que você conjura uma mágica de vampiro, ela ganha sede de sangue. O que é sede de sangue? Se o oponente tiver sofrido dano, ela entrará no campo de batalha com 3 marcadores. Então, assim, a gente viu que tem várias formas de você pingar esse unzinho de dano e tal para causar dano nos oponentes. Ele entra, já entra um 6, 6. Todo mundo quer entrar depois, vai entrar com muito marcador. Usei ele no nosso desafio da Prime, né, que a gente jogou em dupla, né. Está nos cards e vai estar no final do vídeo também. E ele, porra, ele trouxe um poder muito grande para a mesa. Muito bom. Em Crenqueiros da Encruzilhada, custo 6, 5, 5. Vampiros atacantes que você controla, tem toque mortífero e vínculo com a vida. Muito bom. Sempre que um vampiro que você controla morre, você pode pagar 2 de vida. E se fizer isso, compre uma carta. Muito bom em todos os aspectos. Essa carta aqui é só sucesso. Espectro Nircana, custo 6, 4, 4. Uma ótima arte nova aí, né. Bem Zenji, que os vampiros de Zenji, que ele é bem legal. Toda vez que você virar um pântano para gerar mana, adicione uma mana preta adicional. Paga a preta e ele ganha mais uma exulta no final do turno. Ele só não voa. Fora isso, a carta é ótima, tá. Fica muito forte e habilita, né, muita mana para você. Impositora Markov, custa 6, 6, 6. Muito boa. Quando entra, o outro vampiro entra, né, sob o meu controle. Ela luta com até uma criatura alvo que o oponente controla. Você não precisa lutar se você não quiser, né. Ah, vou lutar lá, vou perder o bicho. Não. Pode simplesmente não lutar. Mas se quiser luta, vai bater bem. Quando uma criatura que tomou dano dela morre, você cria um token de sangue, tá. É uma carta ótima, bem alta. Ah, mas porra, custo 6. Aqui, ó, bate com o Streffan, sacrifica dois tokens, ela entra. E ainda vai entrar indestrutível, tá. Sucesso demais. Patrono da véia, o melhor vampiro de todos, custa 6, 4, 4, voar. Entra na culpa de batalha e destrói a criatura alvo que o oponente controla. E toda vez que uma criatura com o oponente controla morre, você exila e bota o marcador mais um mais um em cada vampiro que você controla. Essa carta aqui pegou muita gente de calça curta, né. Estava subindo bastante o preço, né. A gente até avisou para comprar logo. Mas depois ela chegou num preço que não valia a pena e agora reprintou. Agora é o seguinte, galera. Quem quer vampiro, compra, ó. Tá 22. Que logo, logo começa a subir o preço outra vez. Regente da necrópole, custo 6, 6, 5, voar. Toda vez que uma criatura que você controla causa dano de combate a um jogador, coloca uma quantidade equivalente de marcadores mais um mais um nela. O problema dela é ser custo 6, é muita coisa. Mas se tu baixar com o comandante, né, você consegue trabalhar bem. Timotard já falamos. Arquidemônio da garra da sombra, eu acho. Quando entra, cada oponente sacrifica uma criatura com maior poder dentre essas criaturas. E você ganha vida igual o poder, né, somado dessas criaturas. Ela tem loucura, que é pagar 3 de 8 de vida. É assim, ó. É legal porque tu descarta com sangue. Mas eu, sinceramente, tirei ele e botei no deck da Ange Falcon Hatch, tá. Que trabalha mais com loucura lá. É uma carta boa, tá. Se tu quiser deixar, deixa. Mas ele não é assim tão necessário. Carniceiro de Malakira é um clássico, custa 7, 5, 4 voar. Toda vez que ele ou outra criatura que eu controlo morre, cada oponente sacrifica uma criatura. Isso aqui a gente nem precisa comentar, né. Vai limpando o campo sozinho. E o Dragão Vampírico é uma bosta. Simplesmente tira essa carta do deck. Ele não ajuda em nada. Ele é muito caro. Ele... não. Não. Só tira, tira, tira. Se ele desse um de dano em jogador, beleza. Ajudava a fazer sangue. Mas nem isso ele faz. Só tira. Tem muita coisa melhor pra você botar no lugar. Mágicas. Explosão Vandálica. Pra destruir artefato, alimentar em chama e destruir a criatura ou encantamento. Você perde vida. Amuleto Rakdos. Exila a carta de cemitério. Destruir artefato. Ou cada criatura causa um de dano ao seu controlador. O maluco lá tá com pouca vida e cheio de token. Isso aqui mata o cara. Apetite Insaciável. Criatura ganha menos 3, menos 3 até o final do turno. E você pode virar qualquer quantidade de vampiros desvirados. Se fizer isso, você bota o marcador. Faz isso aqui no passe e remove alguma coisa e enche o marcador dos seus vampiros. Hora do predador. Até o final do turno, criaturas que você controla ganham ameaçada. E sempre que essa criatura causa dano de combate ao jogador, exilia a carta do topo. E você pode jogar essa carta enquanto ela permanecer exilada. E pode gastar mana de qualquer cor. Isso aqui não tem limite de tempo. Tá? Enquanto ela estiver exilada, você pode conjurar ela. Julgamento de Avacin. Também dá uns danos, tal. Pode descartar com sangue. Mas assim, não é aquilo tudo. Se quiser tirar, dá pra tirar. A carta é boa, mas não é essencial. Pacto Condenável. Compra carta e perde vida. Sussurro da noite. Compra carta e perde vida. Compra carta e perde vida. Cada jogador pode descartar a sua mão. E comprar cartas igual ao maior valor de mana de um comandante que ele tenha na zona de comando. Ou no campo de batalha ou na zona de comando. Isso aqui, às vezes, pode acabar... Tipo, você pode ajudar um oponente mais do que deveria, tá? Às vezes o cara tá com... Por exemplo, você vai comprar quatro cartas, né? E a pessoa, sei lá... Vai que o maluco tá jogando de Ur-Dragon. Vai comprar nove cartas. Então, essa carta aqui, ela meio... Pode ser perigosa de usar. Ele é de Olivia. Cada criatura que não é vampiro ganha menos X, menos X até o final do ano. Sendo X o número de vampiros que você controla. Isso aqui, basicamente, é uma global, tá? Tu não vai usar isso aqui tendo um vampiro em campo, né? Tu vai usar isso aqui quando você tiver pelo menos uns três ou quatro ali. Senão, não vale a pena. Valsa sinistra é muito boa. É muito boa, muito boa. Custo cinco. Escolhe criaturas... Três criaturas alvas no seu cemitério. Retorna duas pro campo e uma vai pro fundo. É meio na sorte, mas mesmo assim, é um reanimate dois ali que tu escolhe. A carta é boa, a carta é boa. Controle de turbo. Ganha o controle de todas as criaturas com poder igual ou superior a quatro. Ou todos com poder igual ou inferior a três, né? Desvira e ganha ímpeto. Essa carta aqui eu tirei do deck, tá? Hum, hum... A blasfêmia limpa o campo, muito bom. Sol ringue, botinha, diamante de carvão e de fogo, cinete, cinete. Aqui, ó. Isso aqui. Quem viu o nosso jogo da Prime viu isso aqui. Custo três. Sempre que mais vampiros que você controla atacam, bota um token de sangue. Paga uma preta e vira e um de vida pra fazer um vampiro 1 barra 1 com vínculo com a vida. Branco e preto. Paga dois e vira, sacrifique ele e 13 tokens de sangue. Cada oponente perde 13 de vida e você ganha 13 de vida. Ah, mas muito, mano. Esse deck faz tanto token de sangue, bicho. Tanto token de sangue que essa carta aqui não é tão difícil de usar. E eu usei lá no rolê da Prime, carta boa, cheirosa e maravilhosa, tá? Muito legal essa carta aqui. Esfera do comandante e obelisco instável. O obelisco é legal, mas não é essencial. Aquela história, né? E é ok. Você pode usar pra destruir uma permanente ainda. Encantamento, os ecos derretidos, né? Quando uma criatura do tipo... Você escolhe um tipo. Quando a criatura do tipo entra no campo, você faz uma ficha daquela criatura que tem ímpeto e exila no início da próxima etapa final. Então, ah, botei um vampiro ali que é legal. Ele vai ter duas cópias dele. Aquele ali já vai poder bater e ativar as habilidades e coisa errada. E no final você exila ele. É bom. Alquimia arterial. Quando entra, você faz um token de sangue. Os tokens de sangue que você controla são equipamentos em adição aos seus outros tipos. E tem a criatura equipada, ganha mais 2, mas é ele equipar 2. Cara, isso aqui entra e você tá ali com 5 tokens de sangue no campo. No próximo turno, quando você recarregar sua mana, bota todos esses tokens de sangue equipados num vampiro com voar, irmão. Bate ali, ó. Mais 10 voando. Pensa. Isso aqui é brabo. Baile de máscaras, criaturas que você controla, tem iniciativa. Toda vez que um vampiro que você controla, causa de dano de combate, o jogador bota um marcador mais e mais um nele. Isso aqui não é tão essencial, tá? Dá pra tirar do deck com tranquilidade. Contatos no submundo, muito bom. Encanto no terreno. O terreno tem vira, paga um de vida, compra a carta. Isso aqui no preto, irmão. Pagar um de vida não é nada ainda. Mais um deck desse que ganha vida também. Muito bom. E aqui vamos pros terrenos, né? Não tem nada de grande vulto aí. Tem alguns terrenos bem bons. Mas nada assim que... Ah, meu Deus. Tá. Aqui nesse deck, galera, a gente tem dois caminhos muito claros. Diferente aí do Millicent, que é mais fechado. Aqui a gente tem duas possibilidades melhores. Ou você fortalece a sua mecânica de tokens. De sangue, né? Quer dizer. E aí você trabalha bem mais com as coisas que vem ali na edição e tal. Você tem várias coisas pra adicionar. Ou você fortalece o tribal de vampiro. E aí o bagulho fica louco. Você vai gastar um pouco mais de grana. Mas vai ficar forte. Fontes Ufrosas. É uma das cartas aí que é cara, tá? Um terreno, ó. 29 reais. Não é necessário. Mas pode te ajudar. É pra gerar preto ou vermelho. Você toma um de dano. Então vai ter várias coisas dessas que geram um mano e te dá um dano. Nesse caso é legal. Porque você quer perder vida pra você fazer mais sangue, tá? Epicurista Valdarém vem na edição. Quando entra faz um sangue. Aliás, quando entra dá um de dano a cada oponente e faz um sangue. Caçador de sangue. No início da fase final, se você ganhou vida, cria um token de sangue. Sacrifica dois sangues pra transformar ele. Vamos abrir ele na outra tela. A Conjuradora também. Ó, Talismã da Indulgência. É o mesmo esquema, né? Te dá dano aí. Antepassada Falken Raff. Ela é bem legal. Voar 3-1. Não pode bloquear, mas bate 3 voando, né? Quando ela causa dano de combate ao jogador. Você faz um sangue. Você pode pagar uma mana preta e dois sangues. Pra voltar ela do cemitério pro campo de batalha. Então é uma criatura que fica bem presente no campo aí. Discussão por gente. Custo 3. Você compra duas cartas. Perde dois de vida e faz dois tokens de sangue. Isso aqui é bem sucesso. Estatuar Inspiradora. Aqui tá, ó. A jogada. Ela é custo 3. E as mágicas que não são de artefato que você conjura tem improvisar. O que significa improvisar? Seus artefatos podem ajudar a conjurar essas mágicas. Cada artefato que você vira após terminar de ativar a habilidade de mana. Paga por um. Bicho. Tem ali um monte de token de sangue que eles só vão ficar ali pra você descartar. Mas tem hora que você não quer descartar. Você começa a virar eles pra ajudar. É como se eles virassem. Vira e gera um de mana em color. Entendeu? Cara, é muito legal, tá? Essa carta aqui nesse deck vai muito bem. Aqui, ó. O que a gente abriu, né? Ele, né? No início da fase final. Você ganhou vida, faz um sangue. Do lado de trás, ó. No início da etapa final. Se você ganhou pontos de vida, cria uma ficha de sangue. Mas você pode pagar 5k. Cada oponente perde 2 de vida e você ganha 2 de vida. Então você vai ter uma forma recorrente de fazer os oponentes perder e você ganhar a vida. A conjuradora é o seguinte, ó. Toda vez que você... Aliás, toda vez que ela ou outra criatura que não é ficha que eu controlo morre, eu faço um sangue. Toda vez que eu crio um sangue, se eu controlar 5 ou mais fichas de sangue, eu transformo ela. Quando ela se transforma, ela vira invocadora de morcego de sangue. No início do combate, seu turno até uma ficha de sangue e alvo que você controla, você torna uma ficha de criatura morcego preta 2-2 com voar e ímpeto. E assim, galera. Esses morcegos não é até o final do turno, tá? O bicho fica e vira... Você perde um token de sangue, tá? Mas você ganha um token de criatura 2-2 com voar, que pode ser bem interessante. Retaliação dos Markov, custa 3, escolhe um ou ambos. Criaturas ganham mais ou mais zero. Ou o vampiro que você controla, né? Causa dano igual a uma criatura alvo. Então você pode dar uma remoção e fortalecer teus bichos. Traição sangrenta. Ganha controle da criatura até o final do turno, desvira ela e ela ganha ímpeto até o final do turno e você cria um sangue. Né? Eu nem preciso explicar muito. A carta é bem útil aí. Vampiros... Vingança dos Vampiros, custo 3. Ele causa 2 de dano a cada criatura que não é vampiro e você faz um sangue. Isso aqui é bom contra deck de Tolkien. Mas é legal porque você ganha sangue com custo de mano abaixo e ok. A anjo que veio na edição, ela é muito boa, né? Custo 4, 4, 5. Sempre que ela ou... Sempre que ela e um... E ou... Sempre que ela e um ou mais vampiros entrarem no campo de batalha sobre esse controle, faz um sangue. Só faz isso uma vez por turno, tá? Entendi. Nossa, confuso. Ela é outra, entrou, faz sangue. É isso. Paga 2, sacrifica outra criatura ou um Tolkien de sangue. Cada oponente perde 2 de vida e você ganha 2 de vida. Cara, isso aqui é muito legal. Paguei 2, sacrifica o sangue. Perde 2, ganhei 2. Paguei mais 2, sacrifica. Inclusive, se você focar nessa estratégia de sangue, você pode muito bem usar ela como comandante. E o Strefa nas 99 vai funcionar muito bem. Celebradores Falkenrat, custo 5, 4, 4, ameaçar. Quando entra, faz 2 sangues. Despertar de Edgar, né? E você pode descartar ali com o Tolkien de sangue. É custo 5 para voltar uma criatura para o campo. Ou descartando, você paga só uma preta e ao invés de voltar para o campo, volta uma criatura para a sua mão. Então é um reanimatezinho legal aí. Segurança de casamento, custo 5, 4, 4. Quando ataca, você pode sacrificar um Tolkien de sangue. Se fizer isso, bota no marcador mais um, mais um nele e compra uma carta. Legal. Ajudante de Olivia, custo 6, 6, 6, ameaçar. Quando causa dano de combate, cria aquele tanto de Tolkien de sangue. Então se ela bater, irmão, é 6 sangue que tu faz, tá? E pode pagar 3 para ela causar 1 de dano a qualquer alvo. Então você pode ficar criando sangue pagando esse 3 aí. Isso aqui é para você focar na mecânica de sangue, que é uma mecânica que eu achei bem legal. Deve aparecer eventualmente nas coleções aí, num outro Commander, numa Commander Legends, no Modern Horizons, deve ficar pingando essa habilidade aí. Mas eu acho que para focar nisso vai ser difícil, tá? Uma coleção que foque nisso deve demorar. Depois, galera, o que a gente tem aqui para fortalecer o rolê de vampiro, tá? E muitas dessas cartas aqui podem casar no teu deck de sangue, tá? Propriedade do Voldaren, que é o terreno que te ajuda a fazer sangue e gera mana de qualquer cor para o vampiro. Socialite Vampira de Midnight, custo 2, 2, 2. Ameaçar quando entra, bota o marcador em todos os seus vampiros se um oponente perdeu vida. E se um oponente perder vida nesse turno, cada outro vampiro que eu controlo entra com o marcador mais um mais um, né? Então, quando ela entra, né? Aliás, olha ali, ó. Enquanto o oponente perdeu vida, cada outro vampiro entra com o marcador. Então, sempre que um oponente perder vida, eles vão entrar mais forte. Zelote, né? Entra, você perde vida e compra a carta. A Drana bate ali, ela bate primeiro com a iniciativa, dá marcador para a galera. O Florent, né? Que ajuda ali, ó. No início da sua fase pós-combate. Olha x cartas do topo, sendo x o total de vida que seus oponentes perderam. Então, quanto mais vida eles perderam, mais você vai ver, né? Essas cartas do topo. Uma delas você pode exilar e botar o resto no fundo. E em uma ordem random, que você pode jogar a carta exilada nesse turno. Ah, porra. Não quero... Não veio nada de bom ali que vai me ajudar nessas cartas que eu olhei. Beleza. Vê ali se é um terreno. Eu jogo terreno se tu não tiver jogado ainda. O Vito, né? Que é um clássico. Toda vez que ele ganha vida, o oponente perde. Você pode pagar 5 para as criaturas que você controla ganharem vínculo com a vida. Então, ele é bem forte aí. E a Rine Ímpeto. Toda vez que uma criatura que o oponente controla morre, Você bota o marcador mais um, mais um nele. Sacrifica outra criatura para ele ganhar indestrutível. Então, é um vampiro aí que fica bem forte e se protege. Guardião de estirpe. Esse aqui eu vou ter que abrir... Ah, acabei abrindo aqui, ó. Custo 4, 3, 3 voar. Vira e bota um vampiro 2, 2 com voar. Ou paga presa e transforma se você tiver 5 mais vampiros. E aí ele vira o senhor da linhagem. Voar e os outros vampiros que eu controlo ganham mais 2, mais 2. E eu posso virar e fazer um vampiro com voar ainda assim, tá? Ele tá caro, galera. Caro, ó. 44. Compre só se você realmente tiver com a grana sobrando aí. Ele não é essencial no deck. Ele é forte. Mas ele não precisa se complicar financeiramente aí para comprar a carta. Enrique Adominati, né? Outra que a gente vai ter que abrir aqui também. Muito vampiro, dupla face, né? Ela é o seguinte, ó. Custo 4, 3 voar. No início do combate do seu turno, escolhe um que não tenha sido escolhido. Você pode de cara transformar ela se você quiser. Mas você pode fazer cada jogador sacrificar uma criatura, inclusive você. E você pode comprar um card e perder um de vida. Então, se você... Ah, não quero sacrificar bicho. Pô, primeiro escolho ali comprar a carta e perder vida. E depois eu transformo ela. Ela vai virar isso aqui, ó. Voar, toca o mortífero, vínculo com a vida. Você pode pagar 13 para cada criatura que você controla com voar, toca o mortífero, vínculo com a vida. Ganha mais 1 mais 0 até o final do turno, tá? Ela é forte por si só. Ela vira um vampiro daquele, né? O... 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 Falcão da noite ali. Mas... A habilidade dela você paga só se tiver com mana sobrando também. Ela... Ela por si só é uma carta boa. Sem precisar ativar a habilidade. Predador de Imersturm. Vampiro lá de Kaldrein. Custo 4, 3, 3 voar. Quando ele se torna virado, você exila uma carta de algum cemitério e bota o marcador nele. Então, você vai dando Grave Rate. E assim como o Yahrini, você pode sacrificar outra criatura para ele ganhar Indestrutível. Mas aí você tem que virar ele. A carta é boa, tá? Voa, bate bem, dá Grave Rate. É legal. Reação em cadeia. Mais uma opção de global para você botar no deck, né? Dá dano em todo mundo igual ao número de criaturas. Vampiro Nocturnus também não está muito barato. Ó, 25 reais. Custa o 4, 3, 3. Joga com o topo revelado. Enquanto a carta do topo for uma carta preta, ele e outros vampiros ganham mais 2, mais 1 e voar. Num deck de mais de uma cor, isso aqui não funciona tanto, tá? Ele vai funcionar mais no Monoblack aí. Ao mesmo tempo, sempre que ele funcionar, vai ser bom. Ele por si só é um 3, 3. Então, assim, ah, pô, nesse turno não deu, naquele turno não deu. Pô, agora deu. Agora é hora de bater. Bate com tudo voando e vai fazendo assim. A outra, todas as dranas são boas, tá? Ó, a drana é Gran Vampira. Custa o 5, 4, 4 voar. Toda vez que ela ataca, o jogador defensor escolhe uma criatura que não é lendária do meu cemitério. O jogador defensor escolhe um card de criatura que não seja lendária em seu cemitério. No meu cemitério ou no cemitério do jogador? Eu acho que tem que ver em inglês isso aqui, pra ver se é his ou se é yours. Agora fiquei na dúvida, galera. Vamos ver. Ó. E não acredito em your graveyard. Eu acho que é no meu cemitério, tá? De toda forma, você ganha uma criatura e ela entra como um vampiro com mais um, mais um. Eu teria que ver nas regras, no Gatherer, né? Dá pra ver no Gatherer a partir daqui? Não dá, né? Calma aí, galera. Ó. No meio do... 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 Drana... The... Last... Bloodchief... Gatherer... Vamos ver. Aqui no meio do vídeo, a gente vai pesquisar o funcionamento da carta. Que na minha cabeça, era muito claro que era no meu cemitério. Mas agora eu fiquei na dúvida. Se ela tá com um plan in-out, plan in-out, o defensor escolhe uma carta e você põe ela no campo de batalha enquanto o Drana estiver resolvendo. Porque todos os atacantes são declarados ao mesmo tempo. A criatura retornada não pode ser, né? Que morreu agora. A criatura retornada se torna um vampiro. Permanece vampiro mesmo que a Drana deixa o campo. Não fala nada, cara. É, eu vou partir... Como tá em inglês yours, não his, ou her graveyard, né? Que seria ele ou ela. Eu acho que é assim. Eu bati, ele escolhe do meu cemitério. Pelo menos é como eu entendo a carta. E foi por isso que eu botei até na lista, tá? A outra Drana custou 5,4,4 voar. Você paga x e duas pretas. A criatura alvo ganha menos zero, menos x. E ela ganha mais x, mais 0. Então você vai bater voando mais forte e ainda pode remover alguma coisa. Regente do Portão Ocidental veio aqui em Forgottenhelms. Custou 5,4,4 voar. Salva guarda e descarte. Então pra matar ele, o oponente tem que descartar alguma coisa. Toda vez que ele causa dano de combate ao jogador, você bota uma quantidade equivalente de marcadores mais um, mais um nele. Então abate voando aqui 4, né? E 4 marcador. Olivia. A Olivia vai nas duas posições de deck. Mas ela não tá muito barata, tá? R$45,00. Custo 6,3,4 voar ímpeto. Quando ela ataca, você retorna uma criatura do seu cemitério pro campo de batalha. Virada e atacando. Ela ganha. Quando você não controlar um vampiro lendário, exilia essa criatura. Então é como se fosse o convidado dela, que só tá em campo por causa dela, entendeu? A hora que ela for embora, ele também vai. Logicamente, se você tiver outros vampiros lendários, ela permanece. A carta é boa. Vale a pena. Zagras. Custou 6,4,4. Custa 1 a menos pra cada criatura no grupo, que é mago, guerreiro, ladino e clérigo. Tem alguns aí no deck que são desse tipo, né? Vamos ver. Não são muitos. Ó, mago, guerreiro, ó, mago. É, não são muitos não. Mas eventualmente aí vai ter um ou outro que vai te ajudar. Abaixar o preço dos Zagras, né? Tem voar, toque mortífero e ímpeto. Custo, né? Ele é 4,4 e as outras criaturas que eu controlo tem toque mortífero. Isso é bem legal. Toda vez que uma criatura que eu controlo por causa de combate é um planinauta, destrói aquele planinauta. Então, carta boa, hein? E pra encerrar, o Calitas, que também não tá muito barato. Tá 19, ó. Custo 7,5,5. Você paga 3, vira e destrói uma criatura alvo. Se a criatura for colocada no cemitério dessa maneira, você bota no campo de batalha uma ficha de criatura preta do tipo vampiro. Seu poder é igual ao poder daquela criatura e resistência igual à resistência daquela criatura. Então, você mata o maluco e ganha um vampiro forte barra forte aí, né? Igual aquilo que você matou. Ele é muito bom, tá? Mas não tá tão barato também. Gente, esse foi o deck do Strefa, né? Tentei fazer um vídeo rápido, acabou ficando longo. Mas ele é um deck bem bom, bem legal pra iniciantes. Ele tem uma mecânica que você retroalimenta. Ele é bem fácil de jogar. Bem fácil de masterizar e fortalecer esse deck. E eu gostei. Esses foram, então, os pré-cons de voto carmezim. Se for comprar na Liga, use o nosso cupom FORFUN. E eu vejo vocês em breve aí agora. Acho que não tem mais nada de voto carmezim pra gente soltar. Agora entramos no modo full camigal. Valeu. Abraço. E aí E aí Tchau, tchau.